e olha que bonito galera e ali ó terceiro elemento ali e ali ó aqui o arco-íris acaba que o pote de ouro vamos lá buscar o pote de ouro acaba bem ali já praia de itabatinga linda demais é a mamãe pescando olha que mágica que mais família pescando aqui ali ó tá o arthurzinho brincando é sal e chuva ali ó arco-íris pote de ouro disse que tem um pote de ouro né galera no final do do arco vamos lá buscar o pote de ouro mãe vamos lá buscar o pote de ouro que disse que tem um pote de ouro no final do arco-íris e lá na ilha do tamanduá aqui ó então tá mais fácil do tamanduá outro essa aqui tá muito